Ah, espetáculo essa última manutenção, hein? Que beleza. Hoje eu tô daquele naipe, viu? Qualquer um que pensar que, hum, a senha é fazer raiva nele que no outro dia não trabalha tão brado. Não. Eu vou começar a jogar água fria nesses trouxas que chamarem minha campainha sem ser correio. Esse drone aqui foi o nosso drone de hoje. Nossa, vai, décimo sexto. Hoje eu tô zangadão. Bom, como eu não sou besta, né? 16 drones até agora. Considerando que eu ainda consigo arrumar, sei lá, mais uns 10. Dá pra gente chegar a uns 26. Eu vou até arrumar o meu relógio, gente, porque no meio da confusão do Expo Cachaça, ele parou. Veja bem. Veja bem. Isso aqui vai ser bem rápido. Ajo e preciso. Na verdade, eu já arrumei relógios também há um tempo atrás, gente. Minha tara, quando eu trabalhava, né? Tinha sempre um pessoal lá no serviço que tinha aquele relógio chique de 60 anos atrás. E eu era pra eu estar fazendo isso aqui via live, tá, gente? Mas eu sei que se vocês souberem que eu tô tentando estabelecer recorde hoje, eu sei que alguém vai aparecer, vai querer fazer gracinha. Então, eu vou terminar os serviços hoje. Oi, isso aqui é simplesinho. Eu vou terminar os serviços hoje e só depois é que eu vou postar esses vídeos. Porque senão alguém vai querer aparecer e vai fazer gracinha. Ah, a bateria tá solta. Calhombo de bateria, rapaz! É, ontem eu tive um problema ainda. Eu parei os serviços mais uma vez. Era pra eu fazer 12 concertos, só que chegaram drones ontem. E aí eu tive que passar a chave pro Sérgio pra ele abrir alguns. Ô, gente, qualquer pessoa perguntar o cara se ele que vai fazer manutenção. Não, gente. Igual o dono desse último drone que eu mexi. É você que vai fazer manutenção. Então, aí imagina se todo mundo ele tiver que falar Não, não sou eu. Apenas recebo os drones. Lá na mensagem automática do meu WhatsApp já tá falando todas as informações, gente. Vem falando que ele é atendente. Não vem perguntar coisas que já respondeu, não. Porque isso tumultua. Nossa. Esse relógio aqui já tá sofrendo na minha mão, porque... Já deu uma sujinha. E ele tem duas baterias. Não é ruimzinho não, hein. Estragou no meio da confusão do Expo Cachaça. Eu tô ruim até hoje, gente. Hoje já é quarta-feira, meu. Ai. A semana não vai ter que render hoje, né. Também eu tô desde cedo trabalhando. Não parei pra nada. Foi bom até. É. É bom. Passar o tempo. Só que a melhor forma. É. Não quer ir, não, hein. E aí? Olha lá. Estraguei. Ah. Tem que usar alguma coisa pra forçar isso aqui. Vou mudar aqui. Isso daqui é menorzinho. Vou sentar um parafuso aqui nessa lupa. Não dá pra arrumar relógio com luva, não, gente. É muito ruim. Oxida algumas coisas, né. Lá no serviço, quando eu trabalhava... Vou apertar bem os parafusos. Quando eu trabalhava, tinha sempre um que falava, hum, ele arruma relógio. Tó, arrume este para mim. É uma herança. Eu já vi relógios lendários, cara. Você não pode menosprezar quem arruma relógio, não, tá? É um equipamento luxuoso. Aqui, olha lá, funcionou. Só que está em 12 horas, né. Olha lá. Legal. Tem um que é uma luzinha. Onde que é? Ah, é aqui. Só que a luzinha é tão fraquinha. Vamos ver no escuro. Pera aí, vamos apagar a luz aqui, gente. Vamos ver se é a luzinha aqui mesmo. Tá, vamos ver no escuro se ela me salvaria. Ah, salvaria sim. Ah, moleque. Isso aí. Então tá. Mas aí, quando eu trabalhava, o pessoal sempre pedia para eu arrumar relógios antigos. Alguns foram realmente de herança. E essa gente não fazia nem ideia do valor de um negócio daquele. Aí saia que eu que entrei para uma festa, um churrasquinho de família com um relógio de mais de 2 mil contos. Ali, meu filho, o Zé Droguinha, ele sabe o valor das coisas. Zé Droguinha é homem empreendedor. Na primeira, você boiava. E o pior. Zé Droguinha aí, correndo para a boca. Ali mesmo já se desfazia do seu produto. Quando você voltava, quando o Zé Droguinha voltava para a festa com o oitê vermelho. Zé Droguinha, tu que pegou o relógio da Kumagic Clotiotilde? Não, não, não. Não vi não, viu? Eu não vi não. Não é comigo não. Acabei de cegar. Zé Droguinha é empreendedor, rapaz. Mas a Kumagic Clotiotilde também vacilou. Podia ter ido num relógio e ele para ver o valor da peça. Isso não ficou bem, não. Se você montar e desmontar o relógio, é mais difícil do que você arrumar, viu? Mas aí a Kumagic... Nossa, esses nomes que eu arrumo para esses personagens fictícios são fodas, viu? Kumagic Clotiotilde. Esse aqui tem que fazer alguma função. Ah, moleque. Ficou torto ali, ó. Deixa eu ver os outros. Esse aqui não ficou bom. Vamos colocar de novo. Mas aí a Kumagic Clotiotilde nunca mais vai ver o relógio caro que foi de herança. Mas porque ela é trouxa. Ela achou que ela tem barato, chinfrim. E foi justamente na festa em que estava o Zé Droguinha. Portando sua herança de família. E aí rodou. E tem muita gente mais antiga, velho. Que às vezes, Zé, tá boiando aquele relógio da hora lá. E você não sabe o valor de um trem desse para um colecionador. Sabe por que as pessoas são muito limitadas a dinheiro, né? Quando morre alguém, se deixar dinheiro, fica todo mundo... Oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Algo errado aqui, Zé. Tá torto. Não. Aí, às vezes, Zé, tem um relógio boiando lá de 1900. Lá vai Trolholhas. Que esteve no Titanic, por exemplo. Ah, não. No alarme, não. Se eu deixar isso no alarme, eu tô enrolado. Naquele relógio que esteve no Titanic da vida. E aí ninguém dá ideia pro troço. Ele fica lá, tadinho. Desamparado. Olha, agora ficou Trolholho, maluco. Eu vou virar relogeiro. Vou deixar vocês falando. Vou entrar pro ramo de relógios. Relógios. Bom, quando o pessoal fala... Ele não arrumou 17 drones. Um é na relângua. Ô meu, é 17 equipamentos. Relógio é o quê? É um ET? O galho é arrumar 17 coisas, né? Tá em 17 mesmo? Hoje eu tô... Olha, funcionou! Ah! O fonezinho dele é aqui atrás, hein? Então, se eu não pôr a capinha, não tem som. Bom, interessante. Isso aí, rapaz. Esse relógio aqui, caiu cerveja nele? Não. O que que aconteceu? Ah, ele caiu. Foi, né? Foi. Eu tinha que tirar o relógio porque a menina tava reclamando. E eu já bêbado. Ele caiu e foi chutado. Pelo polvo. É. Nossa, aquele dia foi muito louco, rapaz. Eu fiquei muito da hora. Perdi todos os documentos. Alguns ainda estão sendo feitos. Tem os documentos que vão demorar. Aí, ó. Olha só. Depois eu arrumo a hora, né? Porque senão... É. Na hora que eu terminar essa live aqui... Não, eu não tô ao vivo, né? Se eu fizer ao vivo, alguém vai aparecer, vai ver que eu tô querendo bater recorde, vai me vacarar. Mas, olha lá. Tudo de boa. Ô, velho. Na hora que eu desliguei, ele parece ter uma... Ah, não. Tô refletindo o celular. Olha lá, ó. Só não sei mexer. Ah, é ali. Aí, ó. Depois eu aprendo a mexer. É isso aí. Arrumei um relógio. Cadê a luz? Peraí. Arrumei um relógio, hein? Eu sou o foda. No claro nem dá, né? Depois eu conserto a hora. Então, esse vai ser o nosso décimo sétimo conserto. É isso aí. É isso aí. E aí, ó.